Com o zagueiro Lázaro, os atacantes Felipe Augusto e o Willian, as caras novas, em campo, o Operário enfrentou o Atlético no estádio Germano Krieger. E o Fantasma abriu o placar aos 11 minutos. Felipe Augusto cruzou na área para o Willian completar para o gol, 1 a 0. Oito minutos depois, mais um gol do Operário. Depois de jogada na grande área, o camisa 10, Xuxa se apresentou e guardou, 2 a 0. Aos 29, mais um do time de Gerson Gusmão, jogada pela esquerda com Alain Vieira. E o Willian mandou no canto do goleiro, marcando o segundo dele e o terceiro do Operário. Ainda na primeira etapa, o Furacão diminuiu com o Ramon, com o chute da entrada da área, 3 a 1. Antes do intervalo, Bruno Batata, no maior estilo centroavante, mandou para o fundo do gol, 4 a 1. O Operário sacramentou o resultado logo aos 14, com o zagueiro Rodrigo, que após cobrança de escanteio, apareceu livre de marcação para balançar as redes. Final de partida, vitória por 5 a 1. E esse foi o último compromisso do Operário, antes de enfrentar o América Mineiro. Sexta-feira, às 7h15 da noite, no estádio Germano Krieger, no jogo de estreia da Série B.